Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Esse desespero é moda Em 76, eu ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino Me vai bem melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76, eu quero é que esse canto torto Feio, faca, corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feio, faca, corte a carne de vocês Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino Me cai bem melhor que um blues Me cai bem melhor que um blues E sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76, eu quero é que esse canto torto Feio, faca, corte a carne de vocês Eu quero é que esse canto torto Feio, faca, corte a carne de vocês Feio, faca, corte a carne de vocês